Bora, bora, bora que é do mestre, bora que é do mestre, bora que é do mestre, doidão, ó, 3 squad, pivete. Meu Deus do céu, cara, o que eu tô fazendo pra merecer isso, cara? Vou caipar de cima, igual antigamente quando eu era ruimzinho. Ninguém vai entender nada, vou vir quebrando tudo depois. Os caras tá quedando com nós também, mano. Ó que atrevido, mano. Deus, os caras tá tirando. E abaixo dos meus fãs aqui que falam que é fã e tá torcendo pra eu morrer, pra eu continuar live. Tô na posição 1, né? Ó, é... Tô tirando os caras de baixo. Aí, já foi mais um, a mira tá boa, a mira tá boa, mano, Henrique, é isso, é isso. Quase de capa naquele lá, de capa, de capa, é um tiro. É isso, é isso, é isso, tropa tá x5, tropa, vai dar bom. Seu mestre vai vir naquele pique. Tem dois aí, tem dois aí, Henrique. Ó, o outro aqui, o outro aqui atrás dando tiro. É só o último, tá aí. Lá no igual cangurro. Tá correndo, dois caba, ele tem. Vamos ficar daqui embaixo, todos tem vida, ó. Acima da casa que tem, Bac. Tá aqui? Tô tendo de rush, velho. Arranha, essa casa aqui. Vamos, vamos, tu sobe, tu sobe, eu vou. Vai, 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 vem, vem. Vai, eu vou subir, você vê. Se tem, eu vou subir. É isso, pivete. Boa. Gata aí, Juruba, pra tu não morrer, vindo. Agora na banha, né? Juruba, mas Juruba, tu tomou banho, Juruba, tu falou que não ia mais morrer. O cara pegou uma carnavel verde aqui, grudou no meu pulmão logo. Ele falou que ia tomar banho, falou que não ia mais morrer, tô vendo essa verdadeira aí. Tá aqui no caminhão, no caminhão, no caminhão. Já derrubou um? Vai tomar o flanco, vai tomar o flanco. Se liga, tem um cara lá na esquerdona, nos caminhões da esquerda. Vai tomar o flanco, filho. Pivete, tá tudo insano. Ó, esse aqui já vai tomar cá, tomou capa. Já tá baratadão. Já deitei, já deitei, já deitei o marcado aí, ó. O outro já caiu, três capas. É isso, a trapa tá bolada. O último tá aqui lá na esquerdona. O último tá esticando aí pro teu lado aí. Eita, pulou lá embaixo, menina. Tem um aqui também, velho. Já vi, já vi um aqui. Vai matar não, perigoso. Taca com o gel mesmo. É só o que quiser. Vou morrer não, filho. Tem bala de AWP aí? Sobra não, né? Vou nem pegar essa carnavita aí, filho. Tem seis munições aqui, velho. Vai pegar não, vai pegar não. Vamos lutar a parte de trás logo aqui, mano. E ralar. Só com AK. Tem que ser rápido, mano. Que os caras vão vir insano aqui e marcar nós. Essa partezinha aqui nós conhece, velho. Vocês tá caindo aqui ainda? Vocês trocam muito tiro aqui de começo, velho. Isso aqui é engraçado. Naical, bem aqui. Game over. E em TZ vem lá de capital. O cara brota tudo. Milha tá tão boa que eu tô se errando barril. Parado, filho. Aqui era bom de loot. Teve uma época que eu tava caindo aqui pra matar 4k. Da época do Turzinho, matei o Turzinho no paraquedas e tudo. Isso é engraçado, filho. Pivete entrou na cal na hora, me xinga. O Turzinho foi... Aham. Ele já não se discorde, né? Jogando campeão e entrou na cal. Outra... 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 Outra K9 8 aqui com... Outra K9 8 aqui com o item, Pivete. Eu não vou perder. Vocês seguraram aquela bala de up lá? Vocês seguraram aquela bala lá? Tá. Vocês munição lá, viado. Vou voltar na... Aí já voltar por lá. Vamos terminar o morrão aqui já. Não vou voltar pela ativa. Era corrento. Eu de AK sem corrento. O time é engraçado. Os mureques jogam de up e tudo mais. Mas eu falo, ó. K9 8, barra quezinha pra play. Esquece. Larga. É, pô. K9 8 é pica, viado. É que nem no meu time também, viado. Assim, quem joga é patóquio. Mas quando tem K9 8, 82, eu gosto de pegar, viado. Sou doente com isso aí, viado. Não mata pelo fundão. Pegar o item da outra K. Passou da tirolisa o outro. Eu tava mexendo no celular, viado. Passei da tirolisa quebrando. Ia parar lá em capital, juruba. Eu também passei junto, meu filho. Ah, já lançam aquele naipe, né, pai? Vamos lá pelo fundo, pum. Vou só um bocão aqui mesmo, que não é isso, mano. Vou manter... Acho que vou manter... Cara da 4, eu caí, eu botei. MP, mano? Ou P90? MP, mano. Acho que tem cara da 4, eu caí na sala. Ih, pode ter cara dentro do que que for, filho. Eu não vou morrer, eu vou gravar o vídeo. O cara ali no poste, 345, no poste. 58. Queria só uma fora onde... Deitei no pote, no pote, tomando o pote de... Ih, salvando, quebra o gino. Ah, tô tomando lá da casa, velho. A casa quebrada me deu muito, a casa quebrada me deu muito. Mano, quebra o gino preto aí, quebra o gino preto aí. Calma aí, eu tô, eu vou pegar aqui a biblioteca. Tô na porta dele. Eu dei um. Tá no gel, tá no gel, mano. Não consigo, não tenho bala pra coisa não. Deita aí, caralho. Rasguei o gino. O gino não cai nunca, viado. Tá, o gino tá uma largatixa, amor, filho. Pegar nunca. Cadê o outro? O gino verde matou? O gino correu, o gino correu. Não, o gino acabou de capotar aqui. Não, era outro, tem outro gino verde. Filho, deu que chute, deu tapa naquele naipe, filho. Sumiu. Tá quebrando. Tá aqui na torre aqui, ó. Pega meu token, calma aí. Tá lá em Belivere. Mano, é possível não, doido. O que esse cara fez da vida? Ah, pra ter pego a tirolesa, esse par. Cadê, menino? E aí, é ruim, tropa. Vamos manter carro 98. Não tem nada, não tem nenhum pra botar. Sem coronha, sem tudo. Vai daqui, vem ficar daqui na casa verde. Pega positivo aqui. Tá subindo eles, né? Ó, ó. Uma casa de madrinha já passando aberto, eu acho. Ah, já vi. Já passando na casa. Olha lá, gente. Passou, passou. Deitei um. Deitei um de trás. Ah, não, viado. Outro capa não caiu não, viado. Lá na cerca, lá atrás, lá na verdade. Tirolido. Coisa burra. Não caiu não. Tá passando lá, viado. Dei capa, dois capa, caiu. Não, viado, filho. Passou pra casa verde lá atrás, agora. Vou deitar, entrou na casa. Miei muito, jurou, vou botar um tiro. Tá deitado. Matei ainda. Olha onde eu matei, viado. Lá do outro lado. Vem lá de apoio que eu quero, hein, mano. Ó o carro de carro. É o dinossauro, é o dinossauro. É aqui. Não. Tem uma pedra, droppou uma pedra, droppou uma pedra, droppou uma pedra. Demorou. Droppou? Droppou, droppou, droppou uma pedra aí. Não, aí na frente, na tua frente aí, Henrique. Aí na tua frente. Aqui? Aham. Ah, tá aqui mesmo o dinolo louco. Já tomou o mil. Tem outro cara a costa. Onde? É o dinolo, é o dinolo. É todo mundo o dinolo, tá vindo lá do 195 lá. Sumiu, fio. Cai não, cai não. Sumiu o rato, sumiu. Você podia abrir, né, mano? Vai trocar um tiro, pá. Ih, são dois aqui, fio. Quebra o gelo. Olha o gelo, olha o gelo, olha o gelo. Tem caralho. Vou colocar a bala, velho. Tô franqueando pra gente pedir o tiro aqui. Tem cara lá embaixo, cara a costa. Lá atrásão. Caiu, caiu, caiu. Lá na casa, olha lá, na cara cerca. Na casa verde. Lá na pedra. Tem um cara. Desceu, mulherzinho. Mano, tem um cara lá na casa verde, velho. Olha lá. Aquilo ali eu deitei, velho. Na última casa verde da direita. Última casa verde. Tem uma na cerca ali que eu deitei, tá? Acho que eu tava passando pra salvar, velho. Tá tomando muito tiro. Carra verde, carra verde. Foi aqui. 63, 1. Dei dois capagnons. Tem dois caras aí. Outro porra que eu deitei, Bac. Tá finalizando. Carra verde tomou um capão, velho. Deu 86, hein. Bora lá, Júlio. Vou falar aí, vou falar aí. Calma aí, tava rilhando. Olha, tá fazendo. Rapa. Tope, corta, Bac. Carra verde. Tem mais um aqui. Tem mais um chegando aí, Bac. Direita, Bac. Não morro. Não, nós veio. Dei mais um aqui. Não morro onde nós tava. É, onde nós tava. Tem bala de AW aqui, Bac. Traz. Vinte. Tá aqui no filete que é. É isso, coitaboa. Ah, ele tá aí em cima, mano. Ó aqui, em casa é ele. Chamou o drop. Chamou o drop, menino. Tá pico de campo. Ai, ai. Tô chegando. Acho que vai vir cara represa, mano. Não sei porquê. Oi. Não matou. Era só ele? Aham, era só um aqui. Represa, represa. Deve ter cara. Cara garagem, eu acho que com certeza. Com certeza, garagem. Aí, que tal é o Jorra deus, Vick. Olha lá de bola. Atirando lá ou andando negativa lá, velho? Ela pegou a pedra, né? Chocaram lá embaixo. Um tiro. Alisson deu um tiro, velho. Esquerda lá. Tentando dar um bugadão nele de cara, viu? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vou te pegar, velho. Bugadão. Ele botou uma barreira. Parei de dar um louco. Falei. Peguei cara na verdade. Ah, é. Esquece. Dá o jogo. Ah, é. Eita. Isso eu vi. Terceira pessoa naquele naipe. Tem dois aí. Por favor, nome aqui, ó. Amigade, amigade, amigade. Que amizade. Amigade dele, ó. Amigade dele, que é. Bastante ele. Amigade dele. Amigade, amigade, amigade. Amigade do mestre. É o mestre, tropa. É o mestre. Mestre sai. Nunca é o bait. Sai. Duvido que não sai, pivete. Ave Maria. Também vou ter que jogar o apanhamento. Bota ele na torta. Bota ele na torta. Lá em cima tem uma caixa de madeira. É o Dino ainda. Meu amigo, esse Dino aí tá insano. É o Dino. É o Dino mesmo. Quase. Bota o coco, bota o coco. Vai não. É isso, é isso. Não vai dar aqui o quê? Rapaziada. Mestrão. Enfim, na conta principal. Deixa o likezão no vídeo. Mano, foi complicado, velho. Na moral, mano. Mas deu bom, deu bom, deu bom. É isso. Olha, aparece animação agora bonita. Bum. É isso, bê. Já deixa o likezão no vídeo se você gostou, rapaziada. Compartilha com o geral aí. É nóis, hein. Se inscreve, Dino. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho